Mais uma dica rápida sobre o Estatuto dos Funcionários aqui do Estado de São Paulo. Dica sobre a penalidade de suspensão. Pessoal, a pena de suspensão é uma pena que o servidor vai ficar um dia ou alguns dias sem trabalhar e sem receber. Porque o parágrafo primeiro aqui do artigo 254 estabelece que o funcionário suspenso perde todas as vantagens e direitos decorrentes do cargo durante, claro, esses dias da suspensão. A suspensão pode ser por um ou mais dias. Tem um prazo máximo e a banca adora perguntar em prova qual é o prazo máximo da pena de suspensão. E aí a gente não pode esquecer que essa pena de suspensão não pode exceder 90 dias. Pode ser um, dois, três, até o máximo de 90 dias. E essa pena de suspensão é aplicada em casos de falta grave ou reincidência. Muito bem, esses são os casos, então, de aplicação da pena de suspensão. A gente tem ainda no parágrafo segundo do artigo 254 uma possibilidade de converter a pena de suspensão em multa. Se a pena de suspensão for convertida em multa, em vez do servidor não trabalhar, ele vai trabalhar normalmente nos dias da suspensão. E em vez de não receber remuneração, ele vai receber metade, 50% da remuneração durante o período da suspensão.